Jerry Adriani! Doce, doce amor Você me sorriu e depois Trovou minha mão e falou Paixinha o que precisava Fala comigo sobre o amor Ninguém poderá julgar-me Nem mesmo tu Que a verdade é malvada, eu sei Meu erro eu fiz A meu modo não estava tu Que a verdade é malvada, eu sei Devias pensando em mim Ficar bem contente em ver Porque há muita gente que Se enganou assim Sem saber porquê Meu coração é de cristal O teu amor pode quebrar Olhando o céu eu recortei A noite azul quando de ti me apaixonei Nós dois juntinhos a sonhar Trocando churrasão No ar eu te beijei Meu coração é de cristal O teu amor pode quebrar Todo amor Todo amor, tudo meu Quem não quer? Se você não quiser A outra eu vou O meu eterno amor O meu eterno amor Não vai dizer Que eu não lhe ofereci O meu amor Eu não vou ficar Triste a chorar Se eu tenho você Você é assim Minha vida pra mim Só quero você Quem não quer? Eu vou a quem quiser O meu coração Eu vou fazer melhor Não vai dizer Que eu não lhe ofereci O meu amor Que eu não lhe ofereci O meu amor Que eu não lhe ofereci O meu amor Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Obrigado.